E essa daqui é uma questão, olha só que legal, eu tenho um triângulo aqui e esse triângulo não é retângulo, tudo bem? Então a gente não pode usar as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, beleza? Não dá pra fazer com esses mecanismos tradicionais. E olha só, o pessoal já tá comentando aqui, a Vanessa falou que é da Bahia, tá certo? Tá estudando para o Enem, a Lorinha falou que tá estudando apenas para a escola, muito bom. É isso aí, geralmente o pessoal mais novo se dedica apenas à escola. E esse daqui é um conteúdo de ensino médio, tudo bem? É lei dos cossenos o conteúdo de ensino médio, então se você é do ensino fundamental, se você não viu ainda, não se preocupe, que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, beleza? E aqui a gente vai usar uma lei que se chama lei dos cossenos, que a gente usa quando o triângulo não é retângulo. Nós temos a lei do cosseno e também temos a lei dos senos, beleza? E ela funciona assim, eu costumo chamar ela de um jeito carinhoso, que acaba marcando os estudantes, que é a tesourinha. Tentei desenhar uma tesoura aqui, comenta aí se ela ficou legal, beleza? Por que ela é uma tesourinha? Porque você tem aqui, olha só, as lâminas da tesoura e o ângulo entre elas. É um padrão que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar a lei dos cossenos. E ela funciona da seguinte maneira, você tem sempre um ângulo, certo? E a gente vai começar com o lado oposto a esse ângulo. Observe que ele tá se opondo, ele está na frente, tudo bem? Então, ele está se opondo, é o x. E aí ela vem assim, ó, vem com uma fórmula que é dessa forma, ó, x², tudo bem? Que é igual, o começo dela é igual Pitágoras, ó, pra ajudar você a lembrar. x² é igual 10² mais 15², tudo bem? E aqui vem o diferente, que é menos 2 vezes os dois lados da tesoura, as duas lâminas, que multiplica 10 vezes 15. E como é lei dos cossenos, tem que aparecer um cosseno aqui, certo? E ele vai aparecer agora, vezes o cosseno do ângulo em questão. E o ângulo em questão é 60 graus. E agora a gente tem essa hiper conta aqui pra resolver, pra chegar na nossa resposta. Mas vem comigo, vou fazer passo a passo com vocês, ó. x² é igual, 10² vai dar 100, mais 15², tô fazendo de cabeça aqui, mas você pode 225. Você pode chegar aqui e fazer, ó, 15², é a mesma coisa que 15, vezes 15. E vai dar, ó, 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 2, 1 vezes 5 dá 5, mais 1, 7, mais 2, 7, aliás, né? 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 1 vai dar 1, ó, vai dar 5, 2, sobe 1, 225, como a gente já havia feito. Beleza? Continuando aqui, menos 2, eu não vou multiplicar ainda, vou te mostrar por quê, ó. Vezes 10, vezes 15, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, ele é meio. A gente tem que lembrar da musiquinha, como funciona. Vem comigo, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois põe a raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Cantando assim é fácil, é fácil pra chuchu. Se você esquecer... Ó, então nós temos aqui, nessa ordem, seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Sempre bom ter na ponta da língua. Aí, como você quer o cosseno de 60, você vai olhar aqui, vai ser meio. Tudo bem? E eu falei pra vocês que eu não ia multiplicar, por quê, ó. Porque aí eu já cancelo esse 2 com esse 2, já que tá multiplicando. Vamos continuar nossa resolução. x² é igual aqui, 325. Beleza? Menos, ó. Menos aqui, tudo menos, né? Então, ó. Só esse sinal de menos, aliás. 10 vezes 15, 150. E aí, x² vai ser igual a 175. E eu tenho que x é igual a raiz de 175. Bom, só que eu não coloquei essa raiz aqui nas alternativas. Então, a gente tem que fatorar esse número. Tudo bem? Então, a gente vem fatorando o 175, ó. Aqui, você tem que lembrar as regras de divisibilidade, né? Bom, eu vou começar aqui tentando por 1, por 2, né? É ímpar, não dá. Por 3, a soma 7 mais 1 dá 8, 8 mais 5 dá 13, não dá. Por 4, como é ímpar, não dá, mas dá por 5. Então, 175 dividido por 5 vai dar 35. Aí, depois eu divido por 5 de novo, que vai dar 7. E depois por 7, que vai dar 1. Então, eu consigo reescrever essa minha conta aqui, ó. Deixa eu subir aqui pra melhorar a visão pra vocês. Como, raiz de 175 é a mesma coisa que raiz, presta atenção, de 5 ao quadrado, que aparece duas vezes, vezes 7. Agora ficou fácil. O número que tá ao quadrado sai e fica 5 raiz de 7. Era essa a resposta desse exercício. 5 raiz de 7. E aí, o que você achou desse exercício? Fácil, difícil, mais ou menos? O exercício de lei dos cossenos. Um exercício que muita gente acaba tendo dificuldade.